...é nos pôr de joelhos, para a gente dizer, Senhor, olha aqui quem eu sou, preciso de socorro, imediatamente, só o Senhor pode me transformar, só o Senhor pode me mudar, tem misericórdia de mim. Essa ideia, essa visão que eu vejo cada dia mais ganhando corpo na igreja brasileira, de que você tem que se esforçar, você tem que fazer isso, isso é o maior engano que eu já ouvi pregar nesses últimos anos. O maior engano. Sabe por quê? Porque faz o sujeito virar as costas para Deus. Deus quer falar com ele e ele diz assim, espera um pouquinho, Deus, que eu preciso me melhorar primeiro. Deus diz, não, mas é sobre isso mesmo que eu quero falar. Não, 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 o Senhor não entendeu ainda. Eu vou me melhorar primeiro aqui, estou arregaçando as mandas, daqui a pouco eu fico melhorzinho e venho falar com o Senhor, aguenta um pouquinho aí que eu já volto. Eu volto já, já. O Senhor pode ficar tranquilo que eu vou fazer a minha parte. E aí o Senhor dizem, qual é a sua parte, o infeliz? Você por acaso sabe qual é a sua parte? A sua parte é render-se diante de mim, só eu posso fazer o que você precisa. Você ainda não se deu conta disso? Então, essa é a ideia. Deitar-me faz. É ele, é ele que me faz deitar. Não é, ele me alimenta e eu me alimento, me alimento, me alimento, me canso e deito. Não, deitar-me faz, é ele que me guia. Guia-me mansamente às águas tranquilas, é ele que me guia. E eu, sou levado, me deixo levar. Essa é a única coisa que Deus pede. Deixe-se levar. Deixe-se levar. Sou eu, sou eu que faço você deitar em águas, em pastos verdejantes. Sou eu que sacio a sua fome, a sua sede. Sou eu que guio você às águas tranquilas. Você não pode. Você não sabe o caminho. Além de não saber o caminho, você não tem força suficiente para chegar lá. É um levo engano. Levo engano. Que faz com que os cristãos se tornem ativistas quando eles deviam estar de joelhos. Esquecendo-se da grande palavra que o senhor disse para Marta, em relação a sua irmã Maria. Marta, Marta. Andas agitadas, para cima e para baixo. Não é? Muita coisa, para cá, para lá. Quero servir a Deus e tal. Minha irmã não quer servir coisa nenhuma. E aí o senhor diz, olha, pouca coisa é necessária. Na verdade, uma só. Maria escolheu a melhor parte. Não lhe será tirada. Lembre-se, Jesus Cristo não veio buscar servos. Quando Deus quis servos, ele criou os anjos. Quando Deus quis filhos, ele criou os homens. Está certo? Guarda isso no coração. Deus não quer você fazendo a obra dele. Eu tenho de fazer a obra de Deus. Você não tem de fazer coisíssima nenhuma. Quem faz a obra de Deus é o Espírito Santo. Quando os discípulos chegaram, dizendo... Ei, o senhor precisava estar lá para ver a festa que foi aquilo lá. Expulsando o demônio, curando o inferno. Foi uma beleza. E Jesus disse, olha, eu vi Satanás descendo como um raio. E eu dei autoridade a vocês. E se vocês vão ficar alegres por alguma coisa, alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Porque o resto, meu filho, é comigo. Fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Sem nada seu ali. Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto. A ideia que está presente aqui é o senhor, é o senhor que transforma a minha natureza a ponto de eu encontrar descanso. Que é um negócio quase inimaginável para um ser humano. Um ser humano que encontrou descanso. Que diz, eu não preciso de mais nada. Isso é a frase jamais dita por qualquer ser humano em qualquer momento da história, com exceção de Jesus Cristo. Eu não preciso de mais nada. Foi isso que Jesus Cristo disse. Quando os discípulos falaram, come, ele disse, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Não só de pão que me enviou o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muito bem, começou bem, hein? Ah, muito bom. Quem é que está aí que te disciplina? Ah, está fazendo direitinho. Muito bem. Começou bem. Então, a ideia é essa mesmo. A ideia é essa mesmo. É o Senhor que faz. Por isso que a glória é só dele. É o Senhor que faz. Não fora o Senhor, e há muito estaremos destruídos. Então, tira isso do coração. Tira isso do coração. Tira esse negócio do coração. Eu preciso fazer a obra do Senhor. O Senhor faz a sua própria obra. É Ele que opera o querer e o realismo. Fala, Moreira. Você vai falar ou vai rir? É, então. É contra a cultura evangélica mesmo. Os nossos irmãos se perderam nessa história. Não, nós temos que fazer a obra de Deus. Não temos que fazer nada. É o Senhor que vai nos instigando. E nós vamos fazer um montão de coisas. Não tem um montão de gente fazendo? De coração? Lá mesmo, lá no mural da nossa mocidade, tem um montão de coisas que eles estão fazendo. Eu espero que seja o Senhor por detrás de cada um daqueles atos lá. Que eles estejam indo para a favela porque estão apaixonados pelas pessoas que estão lá. Que eles estejam indo para o teatro porque estão doidos para falar de um negócio que está queimando o coração deles. Que eles estejam fazendo as terças-feiras evangelísticas que nem sempre faz, segundo a nossa irmã aqui, que veio na terça-feira e não tinha célula evangelística. Cadê o Jota? Sumiu o Jota? Nessa hora eu não vejo o Jota. É. Ô Jota, falou que ontem não teve terça-feira célula evangelística de terça-feira, hein, homem? Então, você está vendo? Se você faz a coisa na base do programa, agora era a hora de todo mundo se sentir culpado. Mas nós não somos pastores de programas. Nós somos pastores de pessoas. Aliás, eu espero de coração que isso entre no coração dos irmãos. Olha, não importa. Você gosta de ouvir uma música bem ensaiada? Assim, um take six da vida que faz com a voz o que quer, aquela coisa maravilhosa. Parece um coral de anjos. Imagino que o coral de anjos deve ser assim. Tudo milimetricamente ensaiado. Tudo maravilhoso. Você gosta de ouvir aquele coral de mil vozes que parece que eles estão sincronizados, eles respiram juntos, eles soltam o S da mesma intensidade, param o S na mesma hora. É um negócio que vocês gostam disso. Eu gosto. Eu gosto. Quem não gosta é Deus, mas eu gosto. Quem não gosta é Deus, mas eu adoro. Principalmente quando eu falo. Aí eu exijo. Eu sempre que vou ao teatro, e eu gosto de ir ao teatro, lamentavelmente agora eu não tenho tido mais oportunidade de ir, mas antes ia. Levava as meninas em teatro infantil. A gente era chegado a um teatro. Aí eu gosto. Gosto, quero que esteja bem ensaiado, tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo maravilhoso, porque afinal de contas o teatro custa caro. Está certo? Mas Deus não está nem aí com isso. Sabe por quê? Porque Deus olha o coração. Os olhos de Deus atravessam toda aquela coreografia e vai direto ao coração. E vai direto ao coração. Então, eu acho que não é um teatro.